Eu ia sofrer caralho, no meu cantinho, eu ia dizer que estava apaixonado, recebi o convite do seu casamento, com letras douradas no papel bonito, no cantinho da escala no Brasil, ela disse meu amor, estou casando, mas um grande amor, a minha vida é você, estou casando, mas um grande amor, hoje eu vim te procurar, nossa palavra era demais, vim falar do meu amor, de me desercer pra trás, quero te dizer que eu, sofro muito sem você, o coração está em pedaços, com vontade de te ver, Por que sair assim da minha vida? Sozinho, sem você, não ter saída, o mundo é meu, o meu, Não quero saber do meu amor, o meu... Diga que tudo agora é só teu sonho Que o amor que te propõe É bom pra te conhecer Em vez de você ficar pesado em Ele Em vez de você ficar chorando por Ele Ele sem mim Liga pra 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 mim Chora tudo aqui Eu sou o seu apaixonado, a outra espalha, eu vou adicionar O meu consequente, o caso terminado, o que se entende E aí, é o amor Deixe comigo, a cabeça me deixa assim A cabeça me deixa assim, esquece de mim Mas esquecei a vida, vem a prazer E aí, é o amor Quero te mentir, o certo não tem porra E aí, é o amor De forte na minha anção E aí, é o amor De forte na minha anção E aí, é o amor De forte na minha anção